Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. Na semana passada, uma ação de recepção aos calouros do curso de medicina veterinária em Palotina terminou de maneira violenta após serem expostos a um produto que causou queimaduras na pele. 21 estudantes foram encaminhados ao hospital da cidade com queimaduras de primeiro e segundo grau. Todos eles foram atendidos e já receberam alta. A polícia local de Palotina está investigando o caso. A reitoria da UFPR divulgou uma nota na qual lamenta profundamente o ocorrido e pede a apuração das denúncias de agressão para punir os culpados pelo incidente. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca salientou também em um vídeo que os estudantes que sofreram o trote estão sendo assistidos pela universidade. Vamos acompanhar. A prioridade da Universidade Federal do Paraná nesse momento está sendo fazer um atendimento de perto desses estudantes e dessas estudantes que foram vítimas dessa violência lá no trote em Palotina. Ao lado do nosso campus de Palotina temos o curso de medicina em Toledo, onde já foram escalados professores, particularmente da área de dermatologia, que farão um acompanhamento individualizado desses estudantes e dessas estudantes. Ao mesmo tempo, a unidade de atendimento psicossocial lá de Palotina, que é ligada com a nossa pró-reitoria de assuntos estudantis, já está dando todo o apoio por meio de assistentes sociais e de psicólogos. Nós reiteramos que a Universidade Federal do Paraná não tolera qualquer tipo de violência. É importante lembrar que qualquer estudante ou pessoa da universidade que presenciar atos de violência, discriminação ou constrangimento com relação aos calouros pode denunciar pelo telefone 419-8402-1131 ou pelos e-mails alertatrote.ufpr.br e acolhecipad.ufpr.br. Agora, mudando de assunto, o governo do Paraná anunciou um programa de acolhida para cientistas ucranianas no nosso estado. O foco da iniciativa é inserir essas cientistas na comunidade paranaense e incentivar sua colaboração em futuros projetos para a reconstrução da economia ucraniana por meio da ciência e da tecnologia. Em um primeiro momento, o programa quer que as cientistas ucranianas desenvolvam suas atuais pesquisas em universidades sediadas no Paraná por um período de até dois anos. A expectativa é de receber até 50 pesquisadoras. As bolsas destinadas a elas serão de 10 mil reais e o governo ainda se compromete a pagar pelas passagens de ida e volta da Ucrânia, além de cursos gratuitos de português. Para mais informações sobre o programa, acesse o link na descrição. Ainda falando de mundo, a gente vai da Ucrânia lá para a Irlanda, que é onde o escritor e poeta James Joyce nasceu em 1882 na cidade de Hatchgar, pertinho da capital Dublin. Seu romance mais famoso é Ulysses, que reconta a história da Odisseia de Homero e acabou sendo um marco da prosa no século 20. O livro, que foi publicado pela primeira vez em 1922, está comemorando seu centenário e a UFR, junto com outras 17 universidades brasileiras, participará do concurso cultural Ulysses 100 pelos olhos brasileiros, promovido pela Embaixada da Irlanda no Brasil. A iniciativa convida leitores e leitoras do autor a comemorar os 100 anos da obra por meio de um mural artístico, que será pintado em homenagem a Joyce, em um local ainda não definido. Podem participar do concurso alunos de graduação e pós e até mesmo quem já concluiu os estudos. A inscrição de projeto segue aberta até o dia 30 de abril por meio de edital. Para mais informações, é só acessar o link que a gente deixou aqui embaixo. E agora falando de cultura, a gente tem um retorno muito aguardado. Depois de dois anos ocorrendo de forma virtual, o Festival de Inverno da UFR está de volta com data marcada para os dias 16 a 23 de julho, lá em Antonina. Ainda falta um tempinho para o evento, mas a UFR já abriu o edital para propostas de apresentações e atividades formativas do festival. Os interessados em se apresentar em um dos palcos do festival tem até hoje, 4 de abril, para se inscrever. Já quem pretende ministrar alguma atividade formativa, como minicursos, workshops, palestras ou oficinas, tem até 25 de abril. Mas atenção, só podem participar dessa chamada quem possui pessoa jurídica. O tema desta, que é a 32ª edição do festival, é Comunidades Caiçaras do Paraná, tradição, saberes e fazeres. Por aqui a gente já está ansioso para ver o que vai ser dessa festa que deixou tanta saudade nos últimos anos. E antes de ir, um último aviso. Desde a semana passada, o uso de máscara em lugares fechados foi liberado na cidade de Curitiba, mas por decisão da comissão que acompanha os desdobramentos da Covid-19 na nossa universidade, o uso de máscaras ainda será necessário em ambientes fechados. Portanto, ainda é indispensável o uso dessa proteção tão importante nas salas de aula, restaurantes universitários, bibliotecas e demais ambientes da UFPR. Bom, recado dado, então acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!